Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o sabonete de aroeira com barba de mão, que é este daqui. Como vocês estão vendo, ele custou R$4,50. E o sabonete é este daqui. Não liguem que ele está feio, porque eu já estou usando ele e ele já está quase acabando. Ele é marronzinho e o cheiro dele não é uma coisa agradável, mas também não é uma coisa que fica no seu rosto igual o sabonete de enxofre. Para quem já usou o sabonete de enxofre sabe que ele fica no rosto e não sai, demora para sair, né? Este aqui já não, que é ok. E o que eu achei dele no meu rosto? Bom, eu achei que quando você lava o rosto, você sente uma refrescância, assim. Você sente o seu rosto bem refrescante e leve. Quando você lava ele, você sente que ele limpa bem, limpa bem mesmo, tira toda a oleosidade. E uma coisa que é ótima, ele não resseca. Porque tem sabonete que resseca. Esse aqui não. Ele tira oleosidade, ele limpa bem o rosto e não deixa a pele ressecada. Pelo contrário, ele hidrata bastante, que é ótimo, né? Muito bom. Aroeira com barba timão, eles fazem muito bem para o nosso corpo. Eles fazem bem para quem tem dor de dente, para quem está com febre, para quem tem problemas intestinais, para as mulheres que têm problemas no útero, infecções. Ajuda bastante, mas também faz muito bem para o rosto. Ele tira oleosidade do rosto, ele diminui os poros do rosto. Ele faz muito bem para quem tem coceira na pele, problema de coceira, faz muito bem para quem tem queimaduras ou até feridas grandes. Ele ajuda na cicatrização dessas feridas. Também ajuda bastante para quem tem acne, cravos, essas coisas. Eu vi uma menina que ela pegou e curou as espinhas dela com produtos naturais. E um desses produtos naturais foi o sabonete de aroeira, que ajudou bastante ela. Uma coisa que eu descobri que eu não sabia foi que o sabonete de aroeira, ele também ajuda a clarear manchas na pele. Não exatamente o sabonete, mas a planta, né, aroeira, ela ajuda, mas acredito que o sabonete também, né, se você saber usar. Ele ajuda a clarear manchas na pele. O aroeira, ele é equiparado ao ácido córdico. Esse ácido córdico, ele clareia, né, as manchas. Tem até no arroz, vi várias meninas fazendo receitinhas para passar no rosto de arroz, que clareia as manchas. Então, eu fiquei bem feliz, bem surpresa e eu quero testar. Eu vou fazer algumas receitinhas com aroeira para ver se ajuda mesmo nas manchas. E eu vou trazer aqui para vocês. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se a aroeira e o barbatimão por si só já ajudam no nosso organismo, já ajudam na pele, imagina os dois juntos. Deve fazer muito, muito bem para a pele mesmo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.